E da Camila Rodrigues ao vivo no Balanço Geral, a Camila está acompanhando o caso de um ladrão que assaltou uma farmácia e assustou ali os funcionários do local. Olha aí o momento que ele chega nessa moto. Camila, muito boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, ele chega nessa farmácia aí por volta de 5 horas da tarde de ontem. Aqui é uma região que não estavam com os comércios todos fechados por conta de ser domingo, mas essa farmácia funciona também até às 6 horas da noite, no dia de domingo. E tinham dois funcionários dentro dessa farmácia, eles atenderam normalmente, porque o homem se passa ali primeiramente, Aloares, como cliente. Ele inclusive pede alguns medicamentos, a mulher atende ele, coloca os medicamentos na sacola e é a hora então que ele finge estar armado, coloca ali a mão na cintura, fim de estar armado e anuncia o assalto. Ele pede então que ela coloque dentro dessa mesma sacolinha onde ela tinha colocado os remédios, todo o dinheiro. Depois disso ele foge na moto que ele tinha estacionado aqui na porta da farmácia, mas 30 minutos apenas depois, Aloares, a polícia militar felizmente conseguiu encontrar esse homem, que é um conhecido da polícia, né, Tenente Bastos, aqui com a gente, muito obrigada pela sua participação. Já é uma figurinha carimbada da polícia militar, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Ele já é conhecido da área, né, ele esteve aqui, anunciou o assalto, ele se passou por cliente, né, fez o roubo, pediu medicamento à atendente, pôs o medicamento na sacola, na hora que pôs o medicamento ele já deu a voz de assalto. Levou a mão na cintura, gesticulando que estava armado, muito agressivo, né, pediu todo o dinheiro do caixa. Eles, as vítimas, imediatamente ligaram no 190, que acionou a viatura, e eles deslocaram, a equipe deslocou aqui até o local, fizeram contato com as vítimas e, através disso, pegaram as informações, filmagem, que a filmagem é bem nítida, né, as características dele, tal, do autor. Mesmo ele estando com a máscara, esse tipo de máscara da pandemia, né, ele dá totalmente para reconhecer o indivíduo. As equipes saíram no incalço e conseguiram abordá-lo ali nas imediações da cidade, da Vila Regina ali. A gente está aqui no bairro Goiá, Luares, daqui até lá dá cerca de uns 20 minutos, mais ou menos, ou seja, ele tinha acabado de praticar o crime e tinha ido para lá. Isso, justamente, ele já teria ido para lá. Lá é um local onde tem vários, alguns usuários de drogas, né, e ele, indagado, o que ele ia fazer com o dinheiro do roubo, ele falou que ia comprar uma pedra e ia abastecer a moto. Ironicamente, ele falou que ia abastecer a moto para ir trabalhar. Trabalhar no linguajar dele, então, seria praticar novos crimes, né, já que ele tem uma extensa ficha criminal, tenente? Isso, justamente. Ele tem passagem por roubo e furto. Agora ele foi levado para a central de flagrante? Foi, foi sim. Ele foi levado lá e foi autuado. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas informações. Luares, eu conversei agora há pouco com a mulher, com a atendente, Luares, e ela está bastante, assim, né, nervosa ainda. Ela disse que está se recuperando, inclusive não queria, não quis aparecer aqui na entrevista. Ela está se recuperando desse susto, né, disse que nunca tinha passado por essa situação, que atendeu ele com toda a gentileza que ela tem de todos, né, e ela ficou muito assustada com a forma como ele tratou ela, né, porque o tenente disse que ele sempre falava ali algumas palavras, inclusive de baixo calão, sempre também nervoso e violento também, né, nessa questão também, né, abruto ali, muito bruto, né, nessa questão aí com os dois funcionários, tanto com ela que atendeu ele, tanto com outro funcionário que também estava atrás do balcão. Luares, você tem uma pergunta? Ô, Camila, na imagem dá para a gente ver que ele vai tentando empurrar a moto, bate no poste, cai, e ele manca de uma perna. Ele estava bêbado, drogado, qual a explicação? Ele manca de uma perna, então é bem visível, né, na imagem que ele tem ali um problema numa perna, e quando ele vai aí empurrar a moto, né, para tentar fugir do local, a moto bate no poste e cai. Ele estava bêbado? O que era ali, Camila? Tenente, na hora que ele está, a gente tem um vídeo, né, que mostra que ele tenta, na hora que ele tenta sair com a moto, ele bate no poste, né, cai ali. Ele tem algum tipo de deficiência, né, por ele mancar, ou ele estava bêbado, ou alguma coisa do tipo? O senhor tem alguma informação sobre isso? Não, não, não temos informações, mas realmente, na hora que tenta dar uma rena à moto aqui, ele cai, é todo atrapalhado, ele se cai aqui, mas automaticamente já se levanta e evade. Na hora, tem um vídeo que mostra, inclusive, ele confessando, né, não mostra que ele tem nenhum tipo de deficiência, nem nada, né, pode ser que ele teria machucado ali na hora, né? Muito provavelmente, né, não foi relatado em nenhum momento que ele tem alguma deficiência. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Mas, Aloares, logo depois da prisão, a polícia fez um vídeo com ele, né, e ele confessando a prática criminosa, falando que já tinha passagens pela polícia, inclusive, o que ele tinha feito, o que ele ia fazer com o dinheiro, mas ele fala normalmente, então não aparenta estar embriagado. Então, a suspeita é realmente que ele pode ter machucado ali na hora, e como não foi relatado nenhum tipo de deficiência, a gente acredita que escorregou, ou bateu em algum lugar, realmente, acabou machucando aí a perna, Aloares. Obrigado, Camila, obrigado e parabéns à polícia, mas ali, ô Elias, dá pra gente ver que parece que realmente ele tem, né, ele é manca de uma perna, olha lá, ele sai tanto quando ele sai da farmácia mancando, quando ele tá caminhando na calçada também, ele aparenta ter ali, ó, vai mancando de uma perna e parece que ele não consegue segurar a moto, né, quando, aí, ó, tá vendo? Aí, ó, ele vai, ele tem a perna direita dele, parece que é uma perna menor, e aí ele coloca o capacete com toda a tranquilidade do mundo, ajeita o capacete, segura ali, e aí ele vai, aí, empurrar a moto, né, para fugir do local. Só que aí, ó, ele bateu a moto no poste, bateu a moto no poste, aí, a moto desequilibrou, a moto caiu, ele caiu junto, ali, ó, agora ele levanta a moto, vai tentar levantar a moto, o sapato já saiu do pé, o sapato saiu do pé, esse é atrapalhado, gente, aí, o sapato ainda saiu do pé dele, aí ele subiu na moto e foi embora, gente, que coisa, né, que coisa, ainda bem que foi pego.